Ai, então vamos lá, porque hoje eu quero arrasar na make. Hoje eu vou fazer aquela make, assim, top, bem caprichada, com tudo que eu tenho direito. Deixa eu ver aqui na minha necessaire, pegar a base. Vamos passar a base. Agora eu vou fazer igual as blogueiras ensinam, que a gente pega aquele pincel, assim, kabuki, e espalha tudo. Ainda bem que eu comprei o meu. Cadê esse pincel, gente? Ah, peraí, cadê meus pincéis? Perdido que eu esqueci os meus pincéis. E agora, como que eu vou espalhar tudo isso? Como que eu vou fazer aquele esfumado lindo? Como que eu vou colocar o glitter? Como que eu vou espalhar o corretivo? Não! Pera, 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 calma, sem desespero, respira fundo. Calma, que pra tudo tem um jeito. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma maquiagem completa, sem usar pincéis. Oi, gente! Sim, é isso mesmo que vocês viram. No vídeo de hoje, eu vou fazer a make inteira, usando os dedos, sem usar pincel. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês, ali nos comentários. E eu decidi aceitar o desafio. E esse vídeo serve tanto pra você que não tem tantos pincéis em casa, e às vezes fica meio perdida, sem saber como fazer, como aplicar o produto, como esfumar, enfim. Como substituir aí, caso você não tenha pincel. Quanto pra você que passou por uma situação aí parecida, de chegar num lugar e ver que esqueceu todos os seus pincéis de maquiagem. Ainda não aconteceu isso comigo numa viagem, mas sempre que eu viajo eu esqueço alguma coisa. Talvez chegue um dia que eu esqueça os pincéis, daí eu vou poder usar esse vídeo como inspiração. Enfim, eu tô muito animada, eu tô me sentindo desafiada. Então se vocês já gostaram da ideia, clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos do nosso Ana Todo Dia em Novembro. Então, vamos lá! Gente, eu quero realmente tentar fazer uma maquiagem bonita, assim, uma maquiagem que eu vou olhar e falar, hum, vou usar essa maquiagem mesmo. Então vamos lá! Primeiro passo, hidratante. A gente não precisa espalhar com o pincel hidratante ou o primer, enfim. A gente pode aplicar com os dedos mesmo. Na verdade, eu sempre aplico assim com os dedos, normal. Aproveita pra fazer uma massagem facial. Segundo passo, base. Tem gente que gosta de espalhar a base com as mãos. Eu não gosto, além de sujar a mão e fazer muita bagunça, eu acho que o acabamento não fica tão bonito, mas, assim, dá, né? Não é algo impossível, dá pra espalhar de boa. Já que não temos pincel hoje, tenta ir dando umas batidinhas, assim, também, pra assentar o produto melhor na sua pele. Ai, tá acontecendo uma coisa. Olha aqui, gente, tá esparelando tudo! Porque quando a gente espalha com as mãos, a gente querendo ou não faz assim, né? Pera aí que a gente vai dar um jeito. Seguinte, eu limpei aqui o rosto. O que a gente vai fazer aqui? No meu caso, como eu vi que esse hidratante que eu tô usando com esta base, espalhando com os dedos, esparelou... Então, a dica que eu te dou é a seguinte, se você tem um hidratante aí, experimenta, vê se vai craquelar, se não vai, né? Se vai esfarelar. Se não, beleza, usa-se sim por hoje, miga, não vai rolar, então. Aí, se craquelar e você não tiver nenhuma aguinha, algo que não craquele, né? Que não esfarele, aí hoje você vai ser hidratante, só por hoje, né? Porque hoje a gente esqueceu os pincéis. Então, você vê aí a forma que vai ficar melhor pra você. Agora eu venho com a base. Tem uma youtuber, a Alice Salazar, provavelmente vocês conhecem. Ela é fera na maquiagem e ela só gosta de aplicar a base com os dedos, assim. Ela sempre aplica a base com as mãos, não usa pincel e fica incrível. Ela parece que já tem um jeito, assim. E é prática, né? Quando você gosta de uma coisa e começa a fazer essa coisa sempre, você vai estendo mais prática e aí vai sempre dando certo. O que, no meu caso, eu não gosto de usar as mãos é que eu sinto que a pele fica mais oleosa, né? Então, o pincel me ajuda nessa questão. Essa base que eu tô usando, ela não é tão sequinha. Ela é uma base mais maleável, assim, como vocês estão percebendo. Ela tem proteção solar também, então tá bem de boas aqui, sabe? Que lindo! Tá bem de boas! Calma, gente, tá bem de boas assim, vai dar certo. Pronto, vou limpar aqui o excesso da base das sobrancelhas também. E assim, vai passando tempo, a base parece que vai uniformizando ali na sua pele. Agora eu venho com os corretivos. Vou usar um corretivo pastoso, porque vai ser mais fácil de aplicar. Mas se você tiver um líquido aí também, é de boa. É só porque o pastoso, normalmente, eu já aplico com os dedos, assim, ó. Pra aplicar o corretivo, esse dedo aqui é o melhor, gente. Ele encaixa, assim, certinho e dá tudo certo. Agora eu vou vir com o corretivo líquido só pra cobrir, né, o amarelo desse corretivo pastoso. Agora eu venho com esse outro pincel. Cada dedo é um pincel agora, cada um com a sua função. Gente, uma dica é sempre dando batidinhas, sabe? Da mesma forma que o acabamento com o pincel dando batidinhas fica bonito, com os dedos também fica melhor, sabe? Pronto, agora é a hora do pó. Estou apreensiva pra esse momento. Seguinte, se você tiver num lugar que dê pra você pegar uma esponja de lavar vasilha ou de tomar banho, que esteja ali limpinha e que dê pra você usar, corta um pedacinho e usa, sabe? Fica aí uma dica pra vocês, mas eu vou tentar fazer tudo com os dedos. Vou pegar o pó, vou aplicar mais aqui nas olheiras. Pra quem inventou os pincéis de maquiagem, meus parabéns. Não tá fácil não. De longe, até que engana, mas de perto, gente, a maquiagem não fica com acabamento legal. Beleza, por enquanto eu vou selar só aqui mesmo, na região dos olhos. Agora a gente vai corrigir as nossas sobrancelhas e ainda bem que eu trouxe na minha necessaire um lápis pra corrigir as sobrancelhas, então eu não preciso de pincel. Gente, sério, é impossível corrigir as sobrancelhas sem um pincel. Eu já tentei gravar esse vídeo aqui uma vez, um tempo atrás, e não rolou. E eu lembro que eu não, tipo, não dava pra corrigir as sobrancelhas. Eu até tentei usar palito de dente, grampo de cabelo eu usei. E dá certo, se caso você tiver aí e não tiver o pincel, dá pra dar uma enganada. Mas, às vezes, é melhor nem corrigir as sobrancelhas, sabe? Mas como eu tenho um lápis aqui, eu vou usar ele. Beleza, agora eu vou pegar uma máscara em color e vou aplicar aqui. Pra dar uma esfumada, dar um pouco mais de volume e tal. Ah, gente, até que tá dando pra enganar. Não, até então tá de boa. Até então, até então, tá indo bem. Agora eu vou pegar essa paletinha aqui, olha, super fofa. Ruby Rose. Eu quero fazer uma make legal também, né? Não vou fazer algo muito básico assim, senão não vale, né? Então, pegar essa sombra laranja. Vou aplicando aqui no meu côncavo. Uou, é muito pigmentada. E, tipo assim, de primeiro eu fui com a mão mais forte, né? Assim, com mais força. E agora eu tô indo com a mão mais leve pra ver se a gente cria um esfumadinho aqui, alguma coisa assim. Ó, eu tô com a mão bem levinha. Vou fazendo esse movimento assim, ó. Eu apelei, eu já tô fazendo assim, ó. Só esfregando isso mesmo. Ó, deu pra dar uma esfumada. Esse lado de cá tá mais forte, parece. Deixa eu pegar um dedo limpo. Tá bom, não vou inventar mais muita coisa. E vou pegar aqui esta sombra que eu achei muito linda. É um rosa meio roxo com os brilhos. E, gente, assim, uma dica. Tá sem pincel? Vai numa sombra só com brilhinho. Não precisa inventar essa aqui que eu inventei, não. Fazer esfumado, nem nada. Não precisa. Porque a sombra em brilho, ela já é melhor de aplicar com a mão mesmo. Então, só aplica uma sombrinha mais brilhosinha. Dá uma espalhada que já fica legal. Essa sombra, ela não brilha tanto, não. Talvez eu tenha estragado tudo. Vou voltar com o corretivo. Deixa eu te dar uma corrigida aqui. Tentei dar uma corrigida aqui. Vou esfumando mais ainda com os dedos. Espalhando, misturando tudo isso. Ai, gente, dói. Dói de dentro. Fica... De força, sabe? Demora mais também. Tá, de longe. Bem de longe. Dá pra dar uma enganada. Agora eu vou pegar essa sombra aqui clarinha pra aplicar no cantinho do olho. É claro que eu vou com o dedinho, né? Acho que esse aqui foi o que mais deu certo. A dica é colocar a sombra assim, faz assim. Depois... Que contorcionismo. Depois vai assim. Difícil? Ah, tá dando certo. De longe disfarça muito. Então agora eu vou pegar uma outra sombra beige, brilhosinha e vou aplicar abaixo da sobrancelha. Nossa, não tá fácil. Chega de sombra, chega de inventar coisa por aqui. Vou aplicar a máscara de cílios. Agora é de boa, né? Agora eu tô bem tranquila. Vou aproveitar essas sombras opacas aqui que tem uma amarelinha, assim, beige e uma branca. Vou fazer uma misturinha só pra aplicar aqui nas olheiras pra dar uma limpada, assim, o olhar, sabe? Pronto! Olha, gente, tá dando pra disfarçar, hein? Tá dando certo até. Gente, olha aqui como a gente não selou aqui, ó. Ficando tudo marcado. O que que eu vou fazer? Eu não vou inventar de aplicar pó, contorno e blush, sabe? Hoje a gente esqueceu os pincéis, então hoje a gente não tem direito a isso. Porque se a gente for tentar fazer, eu acho que é pior, sabe? Porque o dedo, ele vai muito forte aqui, muito marcado. Então talvez o contorno não fique tão legal e nem o blush, nem nada. Então eu vou só aplicar iluminador. Tô usando esse daqui da Dylos, Faces da Lua. Ele é lindo. Olha só. Então assim, a pele vai ficar só naquele glow mesmo, sabe? Mas se você aí quiser arriscar, eu não dou conta muito não. Então eu vou fazer aqui o que eu consigo, e que eu acho que vai ficar legal também, que é aplicar o iluminador. Eu acho lindo o brilho desse iluminador. Eu postei uma make lá no Instagram, usando esses novos iluminadores. E olha esse brilho, gente. Parece que o brilho vem de dentro, assim. Não sei, fica um glow. É mais sutil, assim. Não sei explicar. Muito lindo. Não se empolga, passa até lá no olho. Tá, tá bom. Tá bom. Agora é a hora do batom, que é uma hora feliz, né? Que a gente sabe que vai dar certo. Vou usar esse aqui. É a cor 09. Esse batom é maravilhoso. Muito sick. Ele é um marrom, mais cinza, mais roxinho. É marrom, é cinza ou é roxo? Eu não sei. Se bem, aí o que vocês acham? E tá pronta a make, gente. É aquele negócio. De longe, engana. De longe, engana. De perto, você consegue ver mais as imperfeições. E, assim, outra coisa. Eu poderia ter feito com tons neutros também, né? Usando um marronzinho ou só uma sombra brilhosa mais neutra mesmo. Que aí, sim, daria um efeito mais bonito, né? Que seria algo mais básico, mais neutro. Então, não ficaria tão difícil de ver as imperfeições. Mas eu amei fazer esse desafio, assim. Achei legal. Acho que dá, sim, pra fazer uma make sem pincéis, sim. É mais difícil. Isso é... Não fica do jeito que a gente espera, assim. Mas dá pra enganar. Me contem aqui nos comentários mais ideias de vídeos que eu trazei aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho